Algumas pessoas não vão conseguir dirigir os carros dentro do PK-XD? Entendam o porquê nesse vídeo. Fala galerinha, tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal do Poder Jogando e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Lembrando que final de semana vai ter vídeo de código de passe-prêmio, então se inscreva e ativa o sininho aqui do canal. Ó, ativa o sininho, é sério, porque só vai ganhar quem tiver com o sininho ativado aqui no canal. Então aproveita já que você vai se inscrever, que é novo aqui no canal, ativa o sininho. E se já é inscrito e não ativou, aproveita e ativa, né? Você já vai estar um passo a mais quem não bate o sininho ativado, tá? Então, bora lá pro vídeo porque é o seguinte, tropa. Chegou os novos carros, né? Já lancei vídeo aqui no canal falando desses carros. E eu acho que vai ter muitos modelos de carros e vai dar pra customizar esses carros legais, tá? Mas é o seguinte, eu vou falar alguns detalhes hoje que algumas pessoas provavelmente não vão conseguir ter os carros, tá? E é alguns motivos, não é um motivo só, é alguns motivos, tá? E eu espero que você entenda, então você vai ter que assistir o vídeo inteiro pra entender certinho o que eu vou falar aqui, tá? Eu sou criatório há mais de dois anos e eu sei como pegar a XD funciona e muitas vezes ele frustra muita gente. Mas antes, eu queria agradecer a todo mundo que tá me mandando presente aqui no canal também, tá? Olha só, o Gabriel Toys aqui me mandou um presentinho também, muito obrigado. Todo mundo que me mandou presente, ó, o Dillweezer me mandou aqui também um presente. E o Davi07, vamos ver quem mais me mandou presente aqui? Vamos ver o Davi09 também, dois Davi seguidos, olha só. E o Arthur100 também me mandou presente, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que me mandou presente. Lembrando que eu vou divulgar todo mundo que me mandou presente. Então você que tá assistindo o vídeo e quer mandar presente, espera o vídeo acabar. Entra no PKXD, me adiciona, me adiciona na Uni, manda presente pra mim e comenta aqui antes disso aí qual é o presente que você quer. É, Pudou me manda presente travessuras, Pudou me manda um gostosura aí, tá? Não esquece de botar o seu nome e a sua hashtag corretamente, tá? Vê se tá tudo certinho aí pra não ter erro quando você pedir, né? Porque assim, ó, o Pedroso também pediu, ó, o Pedroso, tá? Eu sou um criatório que manda muitos presentes aqui nessas épocas de presente, tá? Então é só em eventos que acontece isso, então eu mando muitos presentes. Ó, Pedroso, vamos dar um travessura aqui pro Pedroso, porque eu também só tenho agora travessuras, né? Ó, o Agente Secreto também, Agente Secreto me mandou aqui também, dois, dois, ó, dois, dois, três, tá? Então vamos procurando aqui, me mandou aqui, vamos mandar um presentinho. Então o pessoal que tá comentando aqui, eu tô mandando presente, tá? Vamos ver mais um aqui, então, que me mandou aqui, ó, ó, que nem aqui. O... tem uns aqui que me mandam uns nomes muito estranhos, ó, que nem aqui, ó, XXDarkmanXX. Acho que é XXX, né? Nomezinho de um, gente, vou te falar, hein? Aqui, ó, 341, me mandou aqui, então vou mandar um travessuras aqui pra ele. Então, tropa, muito obrigado a todo mundo que te comenta bastante aqui, tá? Não esquece que o seu comentário, eu vou tentar ler, vou tentar responder, tá, tropa? Então, não é fácil, eu tenho recebido muitos comentários, eu tenho muitos canais pra arrumar, então não é fácil. Ó, teu pet puta aqui! Então não é fácil eu tá respondendo todo mundo, tá? Vou até que é pet bonitinho, né? Pet bonitinho, ó, pet bonitinho. Pet bonitinho, eu amo quando pet é pet poodle, porque eu gosto demais, tá, tropa? Demais, tá? Vou mandar aqui uma carinha sorridente aqui pra ele, deixa eu ver aqui, ó. Muito legal! Então, tropa, é o seguinte, tá? O poodlezinho aqui, eu já mostrei, tá, pra vocês, se você não viu esse vídeo do carro, meu Deus do céu, né? Entra aqui no meu canal, procura aqui que você vai achar um vídeo falando dos carros, né? Porque é o seguinte, tropa, o PKXD vai vir uma nova tradução que vai ter carros, né? Eu já falei, né, que os carros vão ter sim, tá? Eu botei lá atrás do meu computador rápido pra mostrar o carro pra vocês. Então esse aqui é o carro do PKXD, né, tropa? Então, olha só, ele vai ter, aqui, ó, o PKXD desenvolveu esse design dessa ilha nova, porque a antiga ilha do robôzão não comportava carros, então ela fez essa atualização primeiro das ilhas, onde criou estradas, né? Não sei se você notou agora, tem estradas no PKXD, né? Então, com essas estradas, vão vir os novos veículos aqui, tá? Eu já falei algumas coisas que podem acontecer com os carros, né, tropa? E é o seguinte, os carros, diferente das motos, das bicicletas e dos skates, eles não vão ter, eu acho, eu acredito que não vai ter essa questão de pular, tá? Os carros, diferente, porque as motos pulam, algumas motos pulam ainda, né? Não é todas as motos, as bicicletas pulam e os skates pulam, né? Ou seja, se você chegar aqui nessa parte aqui, ó, de cima pra baixo, você vai conseguir, né? Porque aí, ó, você vai cair, né? Mas de baixo pra cima, que nem algumas bikes, motos que sobem isso aqui, você não vai conseguir fazer isso com o carro, porque o carro não vai ter a opção de pular, tá? Eu acredito que ele vai ter a opção de velocidade, por nada, aqui, ó, que nem esse aqui que é conversível, botar capota, eu acho que isso vai acontecer, acender, desligar o farol, eu acho que isso vai ter sim no PKXD, por nada, até botar uma musiquinha dentro do carro também vai ter, tá? Mas agora que eles têm de pular, não vai ter. Vai ter alguns carros, né, como eu já citei anteriormente, carros Jeep, né, carros grandes, carros do tipo de exército, assim, que vai conseguir subir, mas vão ser só esses carros, eles não vão ter o poder de pular, eles vão ter o poder de tração nas quatro rodas, né? É isso que eu acredito, né? E agora, além de tudo isso, eu acho que nem todo mundo vai conseguir ter o carro no PKXD, primeiramente, por dois motivos, tá? Primeiramente, que eu acho que os carros vão ser super caros, tá? Eu acredito que a maioria dos carros, a maioria dos carros não, eu acho que o PKXD vai ser uns três carros de começo agora, depois ele vai vir com mais carros e nas próximas avaliações mais carros, mas essas três primeiras, três primeiras coisas que acontecer aqui no carro, vai vir com três modelos de carro. Provavelmente um carro só que vai ser na moeda, que vai ser o carro mais simples, pode até que seja esse, tá? Vai ser na moeda, tá, tropa? Daí, onde vai ser na moeda, esse vai todo mundo vai ter, vai conseguir comprar, né? E os outros vai ser na gema, tá, tropa? Ou, se não, um na gema e o outro ainda no dinheiro, tá? No dinheiro verdadeiro, você vai ter que aderir um cartão de crédito, entre outras coisas, tá? E agora, pode que tenha outra coisa ainda possibilitando o pessoal de ter esses carros. Que seria, né, além de ter que fazer algum minigame, algum tipo de teste pra gente conseguir tirar a carteira de motorista. Você já pensou em ter autoescola dentro do PKXD? É, pode acontecer, tropa. Pode acontecer de ter a autoescola dentro do PKXD pra gente conseguir tirar essa habilitação. E assim, com essa habilitação, a gente ter, é... Precisar ter dela pra comprar o carro ou pra estar dirigindo dentro do PKXD, né? Ou seja, se você não tiver uma carteira aqui dentro da mochila, a sua habilitação, você não consegue comprar um carro ou ativar a função do carro, né? Eu não sei se isso pode acontecer, mas do jeito que o PKXD é, pode ser que sim, que seja, que aconteça, né? Ou até mesmo, tá? A gente ter que comprar a carteira de motorista. A gente vai ter que pagar as gemas pra ter a carteira de motorista. E assim, depois da que a gente tiver a carteira de motorista, a gente vai conseguir ter, comprar o carro, tá? Então, eu acho que pode sim ter essas burocracias, tá? Porque também vai ficar mais legal e também vai ficar meio... Mas essa carteira pode ser de minigame, né? Ou seja, a tua carteira fica disponível na tua conta a cada cinco dias. E a cada cinco dias você tem que fazer esse minigame da autoescola pra você reativar a sua carteira de motorista, né? Eu acredito que pode ser isso que aconteça, tá, tropa? Não tenho certeza, mas acredito muito nessa possibilidade, tá? Então, do jeito que eu conheço o PKXD, não duvido nunca. Então, tropa, esses são as novidades, tá? Comenta aqui se você tem alguma coisa diferente, você acha alguma coisa diferente de tudo que eu falei, ou se você tem alguma ideia sobre o que pode acontecer quando os carros chegarem, tá? Porque alguns carros também vi que são flutuos, tá? Não vai ter roda, tá? Porque até eu tava dentro de customizar, porque seria legal se a gente pudesse customizar as rodas do carro. Mas acredito que alguns carros vão flutuar, tá? Então, tropa, esses daqui são as novidades de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita e se inscreva e ativa o sininho, porque final de semana tem código de passe e prêmio aqui no canal e você não quer ficar de fora, não é mesmo? Então, tchau, tchau! Tchau!